Foram momentos de tensão. O homem está chegando aqui. O homem está chegando. O homem está chegando aqui. Até a chegada do socorro, vizinhos ficaram sem reação. Enquanto o fogo tomava conta do prédio, o dono do conjunto de kitnets estava preso no último andar. Esta imagem mostra o homem desesperado em meio à fumaça. Por sorte, esta equipe de policiais estava a menos de 2 quilômetros do local. Eles chegaram a tempo de salvar o homem que estava em volta das chamas. Eu falei, desce senhor. E adentrei pela escada. Ele falou, não consigo, muita fumaça e muitas chamas. Foi quando nós orientamos, o meu auxiliar estava comigo. Ele falou, senhor, coloque um pano no rosto molhado e desça. Quando ele começou a descer a escada, ele disse, não estou enxergando nada, me ajude. Eu falei, eu vou subir e encontro com o senhor na escada. Foi quando eu encontrei com ele, no meio das chamas, não vi nada. Eu falei, ouça a minha voz. Ele ouviu a minha voz. Foi quando eu peguei no braço dele, nós descemos, viemos para cá e aguardamos o bombeiro chegar. Esqueça o bem material. A vida é muito mais importante. Foi o que nós orientamos e reforçamos com o senhor Reni. Graças a Deus, conseguimos resgatar o senhor Reni. Apesar de inalar muita fumaça, Reni foi resgatado sem nenhum ferimento. Ele disse que tentou salvar alguns pertences da inquilina quando ficou encurralado pelo fogo. O aposentado de 65 anos disse que o incêndio pode ter sido provocado por uma sobrecarga de energia elétrica de uma rede de alta tensão. Essas explosões já têm acontecido há algum tempo. Eu tenho feito essas reclamações para a Enel já há mais de seis meses. E eu posso provar isso porque está no meu e-mail uma resposta deles dizendo que naquele momento não aconteceu nada aqui. Essas outras ocorrências, essa mesmo de seis meses atrás, queimou o meu portão eletrônico, queimou a minha geladeira, televisão, queimou tudo. O fogo consumiu tudo o que estava nos dois cômodos da kitnet. O quarto da kitnet foi o cômodo mais atingido pelo fogo. A intensidade das chamas foi tão intensa que é difícil a gente imaginar que o guarda-roupa que ficava nessa lateral aqui da parede virou cinza. Isso aqui é o que sobrou da TV que ficava no canto da parede. Uma estante cobria toda essa parte onde está a janela e sobrou só isso aqui. Aqui também ficava uma cama que foi consumida pelas chamas. Todo o material de estudo da Carolina também ficou destruído. E aqui a gente vai andando um pouco mais e vai encontrando mais um rastro de destruição que deixou você bastante decepcionada. Isso mesmo. Muito devastada, sem saber o que fazer. E não tem nem planos futuros, porque eu estou ainda em estado de choque. Carolina estava no trabalho quando foi avisada do incêndio. Ela ficou arrasada ao ver tudo destruído. É agora tentar correr atrás, buscar meios para tentar construir uma nova vida, né? Porque aqui foi tudo de bens materiais. São seis anos de construção, buscando sempre, trabalhando, buscando ter o melhor. E foi em menos de dez minutos e acabou tudo. Carolina cursou o sexto período de fisioterapia. Todo o material de estudo também foi destruído. Ela agora espera encontrar força e conseguir ajuda para recomeçar. Com doações, com transferências, porque de uma certa forma vai ajudar, né? Porque comprar roupas, comprar utensílio, que também não tenho nada, com ajudas com alimentos. Com doações, com transferências, porque de uma certa forma vai ajudar, né?